Olá, bem-vindo ao Fruto de Arte. Hoje, dando continuidade ao mural do estúdio do Fruto de Arte, estou aqui com o Claudio e ele vai falar sobre dois assuntos, sobre a corda na pintura e uma pintura monocromática. Para isso, nós vamos utilizar duas ótimas tintas, a da linha Winsor & Newton, a linha Artiste, é um azul da Prússia, e a linha da Lefranc, o branco de titânio, ótimas tintas para se trabalhar. Bom, então, você sabe o que é uma corda e como fazer uma pintura monocromática? É isso que o Claudio vai explicar para a gente. No início, na corda, coloca-se, estou colocando aqui um pouco da tinta, da luta de Prússia, e nós temos aqui o branco, o branco de titânio no caso. E aqui a mescla das duas, que formou essa cor, e a corda seria isso. Eu pego de um matiz mais escuro, e vou fazendo a mescla, e puxando uma corda, onde eu terei toda a matização desse azul, partindo de um azul mais escuro, até um branco azulado. Então, temos aqui a corda. Bom, vamos começar aqui já a fazer o monocromático. O monocromático, como o próprio nome está dizendo, mono, uma. Croma quer dizer cor, em grego quer dizer cor. Então, nós vamos fazer em uma cor, usando o azul de Prússia e o branco. Mas, espera aí, Cláudio, o branco também não é cor? Não são duas cores? Não, o branco não é cor. O branco é valor. É valor, valor alto. E a cor seria o azul, com a sua matização, em vários azuis, que somados ao branco, farão desde um azul mais escuro até um azul mais claro. Dando o começo aqui, o trabalho está fixado. Faço aqui a chamada marcação. Primeira marcação, como disse, a partir dos escuros. A tinta mais magra e, utilizando aqui a corda, eu pego o valor mais adequado para o espaço. O que é fechar o trabalho? Eu não estou deixando tantas áreas de respiro. Respiro seria isso. O que um leigo poderia chamar de falha? Não, é apenas você reservar algumas partes, e não faço, por exemplo, a mescla, eu faço uma justa posição, quer dizer, uma matização, um matiz, do lado do outro. Então, isso é uma justa posição. O que seria a mescla? É quando eu faço, vamos dizer, a mistura. Essa seria a mescla. Aí eu venho, faço mais claro. Então, eu começo a modelar. No caso, não é esse o processo, o tratamento que eu estou utilizando. Eu estou utilizando um tratamento muito próprio da minha pintura. Mas isso não quer dizer que eu não faça também um modelado. Usando também aqui, um pincel de pelo. Por que estou usando o pincel de pelo e não de serpa? O pincel de pelo, ele tem a propriedade de segurar mais o líquido. No caso aqui, o diluente, ele torna a tinta mais magra, mais aglada. E o efeito, no caso do pelo, é mais macio, ele é mais aveludado. Já no caso da cerda, eu usaria menos diluente e usaria a tinta mais, vamos dizer, mais empastada. E podem notar, a cerda deixa uma marcação do pincel. Essa é a diferença, usa-se os dois. Aí já é a coisa do profissional, do ofício mesmo, né? Onde ele mesmo vai determinar quando usar a cerda ou quando usar o pelo. O pincel, você vai usar? Às vezes eu pegando mais aqui no mango, tenho mais distância e mais poder de articulação. Então, posso usar de baixo para cima, de cima para baixo. Troco o pincel, vou com o redondo, para fazer uma marcação mais detalhada, mais alinha, dando aqui a justa posição, como já expliquei, e deixando áreas de respiro. Então, construí esse espaço no quadro e assim eu vou elaborá-lo e tudo nessa leitura monocromática. No caso aqui, devo entrar em uma parte mais escura. Portanto, limpar bem o pincel. E eu quero aqui uma cor bem mais escura. Não se incomodem dela escorrer. Entendo que estou fazendo um esboço, é uma marcação ou uma marcação de base. Agora, com o mesmo pincel, já vou na corda e dou uma pequena clareada. No caso aqui, limpo de novo o pincel, que eu quero agora um valor um pouco mais alto. Ou seja, um pouco mais claro, com menos diluente, para entrar aqui nessa parte. E colocar, justaposto, um valor um pouquinho mais alto. Um valor, qualquer coisa mais baixa, ou seja, indo para o médio. Ou uma chave, seria uma chave, uma chave alta, né? Bom, vocês podem notar que a maneira de eu segurar a paleta é a maneira clássica, usual, dos pintores. Aquela maneira tradicional. A paleta, no caso eu sou desto, então, aqui na minha esquerda, nós temos aqui o Godet, um diluente, e uma parte que eu posso pôr um aglutinante. Os pincéis, que eu vou usar nessa sessão. O pano, muito importante, tem para limpar o pincel. Essa é uma das maneiras de segurar a paleta. Tem diversas, tem pintores que tem a mesinha, a paleta, que a mesinha mesmo já é a paleta. Tem pintores que tem a mesinha e colocam a paleta em cima da mesinha. Tem outros que fixam a paleta no cavalete. Ou seja, tem diversas maneiras de se pintar. Isso é muito próprio de cada pintor, é muito pessoal de cada pintor. Pois a ferramenta, cada pintor vai determinar como usar. Bom, trabalho interrompido. Interrompido por quê? Porque ele não está concluído. Ele foi interrompido e talvez fique interrompido. Ou seja, a conclusão do trabalho será essa interrupção. Bom, explicando, é o seguinte. Ele estava muito pesado, muito carvão, muito desenho. E para esse painel, eu precisei deixá-lo mais leve. Portanto, eu dei uma cobertura aqui, nas extremidades. E o trabalho, ele foi marcado ou ele foi só esboçado. Então, nós temos áreas aqui, que um leigo poderia dizer. Ah, ele não pintou, ele não concluiu. E de fato, não está concluído, porque está na marcação. Então, nós temos áreas de respiro. Áreas que não estão definidas ainda, que poderão posteriormente ser elaboradas. Mas não é a intenção. A intenção é deixar o trabalho no esboço. É um trabalho que vai se manter no esboço. Então, esse quadro não estará concluído. E o observador que quiser concluí-lo, pode concluir mentalmente.